Eu jamais, eu e você Direção às mãos de mim, eu não me penso a você Não é me caminando assim, que você vai Pode estar sozinho, pode ser, bem aonde estou Será que nada vai acontecer Será que nada vai acontecer Será que nada vai acontecer Será que vamos conseguir vencer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Não é uma esperança Será que nada vai noquecer Será que é tudo que você vai Será que vamos assim e nem ser Mas a gente é de querer Você é de mais, você é de mais Será que vamos perder, você Eu sei jamais, eu jamais Feito, eu e você Obrigado pessoal Obrigado meu irmão Quem quiser seguir a gente lá no Insta Eduardo Cassoli, voz do Romo Aventura Marca a gente lá no Story Ajuda bastante